E no vídeo de hoje vamos trazer para vocês novas atualizações de obras do governo federal. Eu estou falando do novo residencial em São Paulo que vai beneficiar mais de 1.600 pessoas com o sonho da casa própria. E você, já sabe o que é uma eclusa? Se não, eu vou mostrar para vocês o que é uma eclusa e como funciona uma das obras mais engenhosas que eu já conheci. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Bom, eu tenho um recado para você antes. Não está chegando as notificações para todos. Então eu recebi aqui uma dica de um amigo que você precisa ir lá no sininho, clica no sininho e coloca desativar todas as notificações. Depois você clica no sininho novamente e coloca para receber todas as notificações. Ok pessoal? Você recebe. Tem a minha foto aí? Aqui ó, você coloca em todas as notificações que você vai receber a notificação dos nossos vídeos, ok? Bom, e começando a nossa primeira atualização de hoje. Vamos lá para São Paulo? Bolsonaro não fechou comércios. Bolsonaro não decretou lockdown. Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... O Brasil... O Brasil... A gente é meu momento de falar, o senhor vai ter o seu momento de falar. Onde o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou um condomínio, né? Do programa Casa Verde Amarela, que vai beneficiar mais de 1.600 pessoas com o sonho da casa própria, né? E o governo federal realizou o sonho da casa própria para cerca de 1.600 pessoas em São Paulo, capital. Na ocasião, 413 apartamentos localizados nos residenciais Osório A e Manuel Bueno II foram concluídos e entregues aos moradores. E é um sonho que eu não tenho palavras, nem para agradecer e nem para definir, porque eu tenho 23 anos, como eu te disse, sou mãe solteira e eu nunca imaginava que com essa idade eu consegui minha casa própria. Eu nem imaginava nem que eu conseguia fazer uma faculdade, né? E agora eu sei que as portas se abriram, porque eu não vou ter a necessidade mais de pagar o aluguel. Eu pago o aluguel um pouco alto aqui, né? Sou sozinha, eu que pago tudo sozinha aqui, a despesa dentro de casa das crianças, tudo. E a transformação que vai ser na minha vida, eu saindo daqui, vai ser meus filhos vão ter uma vida melhor. Nós encontramos quase 150 mil unidades habitacionais paralisadas. Fizemos um mutirão em todo o território nacional. E nesse esforço, mais de 40 mil moradias foram retomadas no ano passado. Onde eu vou morar é arejado, é ventilado, não tem umidade, né? É uma casa, assim, dos sonhos mesmo, para mim. Esse governo tem não só pretensão, mas tem cuidado das pessoas. E sabemos do compromisso do presidente Bolsonaro, do nosso governo, de mantermos os investimentos em habitação, em regularização fundiária, em saneamento, independente da posição política dos governantes de cada estado brasileiro. O que nós pedimos, o que nós desejamos, é que haja, sobretudo, o esforço coletivo a favor da população brasileira. Quem ocupa cargo público, serve à população brasileira ou deve servir à população brasileira. E agora eu vou mostrar para vocês o que é uma eclusa e como é que funciona essa eclusa. Hoje no Brasil nós temos 8 eclusas sob responsabilidade do DENIT. Vamos lá! Você sabe o que é uma eclusa? São estruturas que atuam como se fossem elevadores de embarcações. Elas permitem que as embarcações subam ou desçam rios em locais onde há desníveis. Por exemplo, barragens, quedas de água ou corredeiras. As eclusas contam com câmaras de concreto e possuem enormes portões e comportas para que as embarcações vençam esses desníveis, podendo chegar à altura de um prédio de 12 ou mais andares. Para subir o desnível, depois que a embarcação entra, a porta e a comporta da parte baixa são fechadas. E a comporta da parte alta é aberta. A partir daí, a câmara de eclusagem começa a encher. E a embarcação chega ao nível d'água superior. No nível novo, a porta da parte alta é aberta e a embarcação segue o seu curso normalmente. No sentido inverso de navegação, da parte alta para a parte baixa, a operação das portas e comportas da eclusa são invertidas, permitindo à embarcação descer o desnível. Hoje, existem oito eclusas sob a responsabilidade do DENIT. Bom Retiro do Sul, Fandango, Amarópolis e Dom Marco, que ficam no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, temos Três Irmãos e Jupiá, além de Tucuruí, no Pará, e de Sobradinho, na Bahia. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, já sabe. Se inscreva, curta, comenta e compartilha, que ajuda muito os nossos vídeos. E também, se você quer ser um patrocinador aqui do canal, você pode fazer um pix na nossa conta. marciorribeirovlog.com E aqui na descrição também tem o meu WhatsApp, se você quer falar comigo. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Bom, e os nossos novos amigos do canal. Muito obrigado pela confiança no nosso canal. Beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Marciorribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho